Olá, meus queridos irmãos, hoje é dia 14 de outubro, estamos aqui para mais um dia da nossa novena dos nove meses com Nossa Senhora. É uma alegria estar aqui em oração com vocês, porque isso é primeiro lugar para mim, eu estou aqui pedindo a minha graça, eu estou aqui aprendendo com Nossa Senhora, eu humildemente estou aqui todos os dias me colocando aos pés dela, pedindo que nesta novena ela esteja agindo em nossas vidas, na minha vida, na tua vida, de todos aqueles que precisam alcançar uma graça. Então iniciemos esse dia 14 juntos, mais uma vez aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eu te agradeço por você estar aqui em oração comigo, porque você que está aqui comigo é o único para mim, você é uma das pessoas que estão comigo em oração e isso para mim não tem preço, é maravilhoso. É maravilhoso saber que você está aí, eu não te conheço, mas eu te amo, porque você está rezando comigo e nós estamos unidos a Deus e Deus é amor. Então o amor de Deus que é derramado em mim é derramado aí em você, por isso a gente está junto. Olha só que coisa maravilhosa, é a mesma conexão entre nós, a mesma rede Wi-Fi que se chama Deus. Nós estamos conectados nele, então somos irmãos, estamos unidos e isso é o que mais importa, porque Deus nos conhece, Ele sabe quem somos nós, Ele sabe quem sou eu e quem é você. Então a gente está junto, né? Olha que legal. Eu quero te agradecer então e pedir que você me ajude se inscrevendo neste canal, compartilhando esse vídeo, e levando essa mensagem para mais pessoas e dê aí o seu dedinho no like para me ajudar, tá bom? Dia 14 de outubro, Despojemos-nos das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Olha que lindo isso, está em Romanos capítulo 13, versículo 12. Partilho a sequência da leitura que ouvi no sábado. Eis o que diz o Senhor, que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar e cujo nome é Javé dos Exércitos. Se algum dia cessassem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, somente então cessaria a raça de Israel, de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor, se algum dia os fundamentos da terra puderem ser sondados, somente então poderia eu abandonar a raça de Israel. Isso está em Jeremias capítulo 31, dos versículos 35 a 37. Reflexão Não se preocupe com as coisas que você já fez, preocupe-se com as coisas que você está fazendo. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém.